Fala players, hoje estou trazendo uma game play de Veigar Support, saindo um pouco ai da Sony As vezes um campeão só enjoa Achei que a Sony não seria uma boa escolha A Jinx tem 1 milhão de maestria e a Lulu tem 600 mil Eles estão duos Então você pode esperar Grandes game plays por parte deles, talvez Se eles tem essa maestria toda ainda estão nesse elo Level 2 está ai Empurra ela brother Eles não estão com o E ainda Deixa a mana inchar um pouco Tem um Aurelion lá velho, esse cara para agankar A verdade do terror O Anubu ficou com raiva Mas não tem nada a ver com o meu tamanho Demora a sair e se curar ai também, demora a bater né amigão Por mais que eu tenha sido pego ali Seus comandos me cansam Vou sentar direito aqui Vamos repá-lo mesmo amigão Nada a ver que ele ia dele Puxadinhos e gospe mordidinha sem dó Fica aqui na lane, ganha uma XP. Se o Jarvan vier aqui dá muito bom, a Morales, uma ward ali na tribush, por causa que se o Rammus vier, é complicado. Obrigada. Vamos lá. O Jinx está de BF, BF que fala, de APC, um Travaz aí, o menino já está indo para o Bray Leal, eu não vou ter visto. Peguei. Peguei, peguei. Peguei. Ele é bravo O cara está bravo Vamos lá, dar uma provocada no cara Uma treta lá no top do top do top Deu ruim, deu ruim Não deu tanta, não deu tanta, ruim assim O aluno dormindo lá, já tomou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapaz, não foi essa merdida, eu tinha matado aquela lula ali. Rapaz, não foi essa merdida. Eu vou morrer não, o Sarah morreu. Eu vou morrer não. Eu vou morrer não. Eu vou morrer não. Eu vou morrer. Eu vou morrer não. Eu vou morrer não. Eu tô trocando farpa ali com o cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Bom, já é bancadinho Bate no cara ai Meu deus Eu falo que tem um milhão de maestro e bate parado, mas deixa quieto, despeço para a próxima Esse dragão tem que ser nosso Pior que essa Aurélia ai ta forte, por isso que o cara demora a matar ele Pior que o cara demora a matar ele O dragão demorou demais para mim Demorou demais Tio ta ai, tio ta não Não dá para não fazer nada aqui Com esse gold Tem alguém aqui Deixadinho que você ta com medo em Não dá para não 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 A magia está me chamando e aí E aí Eu vou tentar atirar comigo perto. Não sei se Jinx tem flash. Eu vou tentar atirar contra os inimigos. Eu vou tentar atirar comigo. Eu vou tentar atirar comigo. Eu vou tentar atirar comigo. Eee torre louca. Não veio uma vez no bot. Não tem nada pra mim na base. O cara tá indo no top. Então eu vou pichar aquela wave. O inimigo foi eliminado. Uma luluzinha aqui. Apoio. 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 Se não papar, o mais que o tamanho de suco não cresce né? Temos 3 dragons já, deixei uma boatinha e morreu, só morreu Comparado O Jinx está levando lá, não vale o tempo chegar lá não Talvez até dá né Não vai querer ir ou vem não Esse cara vai vir atrás de mim Vai lá 1 barra 7 cara, só porque falou que não devia lá no chat É o caminho mais fino, mas não tem nada a ver com o meu caminho Não vai querer ir embora Não vai querer ir embora Seus comandos me cansam É difícil perder esse game aqui, bem difícil Não vai querer ir embora É difícil Saiu meio caro isso aí Não vai querer ir embora 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 E não vai querer ir embora Paneiro Pais O inimigo foi eliminado. É nazão, nazão. É nazão, nazão. O nazão quando tá bravo. Fatiar com a mão. O que o estatuto tá indo velho? Deixa aqui os caras também né, senão fica complicado. Se eu soubesse que ele estava lá, não tinha esperado mais. O que o estatuto tá indo velho? O que é essa Lulu? Meu amigo. Arma aí bro, só quero a XP. Mais outro hein. Caramba, eu lutei velho. Ah, 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 ah. Seguindo o Itagan aí, velho. Preciso fechar o meu rabadão. Precisamos de mais um dragão também. Ok. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Tchau, tchau. Errou. Pior que o leite da Jinx é bem forte, então a gente tem que ficar esperto. Acho que me vira. Vou dar um B, comprar uma pinkzinha e vir direto pra cá. Os caras vão tirar o dragão pra eles. Tchau. 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 Vou pôr uma ward aqui. Tem uma pinkzada. Pinkzanas. O poder de caçar a Jinx não chove. Tchau. Que mal, cara. Acho que você já era, hein, meu bloco. Vou pegar essa XP aqui. E partir pra lá também. Acho que não vai dar tempo, não é bom? Se eles morrerem ali pode ser bem ruim pra gente. Surpreise. Faltou dano, tá ligado? Bom, Jarvan saiu vivo e isso foi bom. Não dá pra festidar sim, hein. Temos que cair esperto agora aí. Tem um bom apê agora. Só fazer uma penetração. Tem um bom apê. Pinkz tá bravo. Preciso comprar o arduo. E eu preciso ir comprar a ward. E startar. E quando eu tava muito longe. Aí afobou. Opa. Meio ruim. Meio ruim. Olha a dor que eu dei, velho. Faltou um Q pra ele morrer. Posição animal ali tentando matar o cara. E quero me enferrar. Presto atenção nisso. Os cara tão ficando bravo. Acho que a Bane deu uma trollada grande lá também. Vai ser duro matar esses lados aí que a Bane mata. Vai ser duro matar esses lados aí que a Bane mata. vai ser duro matar esses lados. Vai ser duro matar. Vai ser duro matar esses lados. O bichão tá level 17. Nossa senhora Meu amigo O cara perdeu o barão Bora puxar as lanes, né? Quantos stacks o cara tá? 747 Esse barão não poderia ter acontecido pra eles Tenso Que isso, meu parceiro Tempo de gastar o flash Tempo de gastar o flash Mato nada Tempo de gastar o barão Tempo de gastar o barão Tá vendo? Tá vendo? Que o barão está atcendo Dava pra levar mais coisa aí em 17 segundos... A Luluna nasceu lá de bora... Vamos arder os mares antes que a Jinx junto de novo... É a pior alma possível... Pro mestre seria bom... Qualquer um que bate de perto seria bom isso aí... ... ... Quero XP malcaria, peraí opa. Talvez eu dê um dano bom agora, aqui o level um pouco mais alto, o ideal seria pegar mais um level. E aí 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 E aí